Bem-vindos a um novo capítulo na história da Escola Jockey Club Brasileiro, uma instituição que traz consigo mais de sete décadas de tradição e excelência no ensino. Hoje nos sentimos realizados por apresentar a vocês a transformação que marcará o futuro educacional dos nossos alunos. Fundada em 1946, a Escola Jockey Club Brasileiro sempre teve como missão oferecer um ensino de qualidade e gratuito. Com o passar dos anos, a antiga edificação da década de 50 exigia modernização e foi aí que uma parceria visionária nasceu. O Jockey Club Brasileiro uniu forças com o Grupo Salta, um dos maiores grupos de educação do país, para realizar uma transformação significativa. Uma nova e moderna Escola Jockey Club Brasileiro foi construída na Vila Lagoa, dentro do Hipódromo da Gávea. As antigas estruturas foram restauradas, mantendo a beleza e importância histórica do hipódromo. Valorizando a vista para o Cristo Redentor, nosso novo espaço não apenas preserva a tradição, mas também incorpora inovações, criando um ambiente propício para um aprendizado ainda mais eficaz. Mas a transformação vai além das instalações físicas. A parceria com o Grupo Salta também envolve a gestão pedagógica e educacional da nossa escola. Este é o novo capítulo da Escola Jockey Club Brasileiro. Uma escola que respeita o passado, abraça o presente e prepara-se para um futuro brilhante. Convidamos você a fazer parte dessa jornada, onde a tradição se encontra com a inovação e a educação transforma vidas.